Fala aí, rapaziada! Tudo certo, velho? Como é que vocês estão aí? Eu espero que estejam todos bem. E, rapaziada, nesse vídeo aqui, vou estar mostrando pra vocês o meu novo controle da Stealth Controles, o meu novo controle personalizado, né? Que, além dessa linda estampa aqui, também temos ali atrás os padzinhos e outras funções que te dão uma vantagem competitiva muito legal. Vou estar mostrando pra vocês aqui as funções desse controle e depois, mano, a gente vai lá pro Fortnite pra eu testar com vocês aqui as funções dele em game, o quanto um controle pode te ajudar dentro do Fortnite. Vamos lá, então. Vou abrir aqui. Esse controle aqui tem um diferencial na estampa dele, que eu já conto pra vocês. E, cara, confesso pra vocês que eu já abri esse controle aqui, né? Eu já abri a caixa, já fiz o unboxing aqui sozinho, porque, mano, eu tava muito ansioso. O controle é muito bonito, eu queria ver nas minhas mãos. Mas vamos lá, vamos abrir esse controle aqui. Eu botei ele na caixa pra vocês verem como vai vir aqui pra vocês. Mas, como eu já disse, né? Eu já abri. Então, pode ser que não seja 100% assim. Vamos lá, já temos aqui o controle lindão aqui de cara. Essa chavinha aqui, eu já explico pra vocês o pra que serve, mas vamos continuar aqui, cara. Pronto, já temos aqui o controle em mãos. E, lembrando, mano, se você tiver interesse, velho, em um controle personalizado, como esse aqui, da Stealth Controles, o link deles vai estar aqui na descrição. Os caras têm o melhor custo-benefício em controles personalizados. Como eu disse, te dão uma vantagem competitiva com essas funções aqui, que eu já explico direitinho. E, além dos preços excelentes que eles têm no site, rapaziada, vocês ainda conseguem ganhar um descontão utilizando o meu código de desconto, cara, que é o Pedro, mano. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês, o Pedro é meu código, tudo juntinho assim. Tá aqui na descrição o meu código junto com o site. Você pode estar utilizando lá pra ganhar um desconto muito bom nesse controle da Stealth, cara. Mas vamos lá, guys, que eu vou contar aqui pra vocês sobre as funções desse controle, né? Ou por que que vale a pena você investir em um controle personalizado. Lembrando, né, eles não têm só essa estampa aqui. Essa aqui é a que eu tenho de Fortnite. Na real, eu tenho uma outra aqui também, azulzinha com preta, muito bonito também. E eles têm várias outras estampas, tanto de PS4 e de Xbox também, cara. As duas que eu tenho no momento são essas aqui. Ambos aí da Stealth Controles, bem interessante. Mas vamos lá que eu vou falar das funções pra vocês. E, mano, pra gente começar aqui nesse controle em específico, né, nessa estampa aí em específico, que é a Fortnite Classic. Vocês encontram lá no site como Fortnite Classic. Ela tem um diferencial, cara, que cada controle meio que vai ser único. Já que eles são posicionados todos lado a lado, assim, pra receberem essa pintura. E uma pintura com um wallpaper bem grande desse estilo aqui é colocada sobre eles. Então, cada controle recebe a pintura em um local diferente, cara. Não é algo programado. Então, pode ser que essa imagem aqui no seu controle esteja mais pra cá, ou pra cá, por exemplo. Então, meio que cada controle desse se torna único. No caso dessa estampa aqui em específico, né, que é a Fortnite Classic. E isso é muito interessante. Você meio que vai ter o seu controle único, cara. Eu, por exemplo, tenho essa versão aqui. Pode ser que, como eu falei, né, pode ser que esteja posicionado mais pra baixo, mais pra cima. Então, tem esse diferencial nessa estampa aqui, que é bem interessante. Cara, continuando, parando de falar um pouco da pintura, vamos aqui pra trás. Temos aqui o logo da Stealth aqui, na luzinha do controle, né. E, além dessas duas coisas que são só estética no controle, também temos algumas vantagens, cara. Isso aqui realmente vai te ajudar. Começando por esse grip, né, que o controle tem. Que é, basicamente, uma borracha, cara, muito boa pra você segurar o controle e não escorregar durante várias horas de gameplay, cara. Você sabe aí que jogando por várias horas a sua mão fica suada. Então, com esse grip aqui, a sua mão não vai ficar escorregando no controle, como são nos controles padrões, né. Ele é meio de plástico, assim, os padrões. E esse aqui é de borracha. Então, a sua mão segura mesmo, fica bem firme. Isso é muito, até mesmo, satisfatório de segurar o controle, cara. Então, essa borrachinha aqui que o controle tem, com certeza vai te ajudar demais. E, cara, além disso, passando aqui pra mais uma vantagem que o controle tem, que são essas travinhas aqui nos gatilhos, né, cara. Essas travinhas no gatilho vão te ajudar demais, porque elas meio que limitam o movimento e fazem com que você não precisa descer até lá embaixo pra fazer esse movimento aqui de atirar, por exemplo, ou de mirar, no caso aqui, né, atirar que costuma ser no R2, aumentando aí a sua velocidade, cara. Tanto aqui pra mirar, como eu falei, né, você pode clicar e evitar todo esse movimento aqui, e pra atirar também, como se fosse uma arma sequencial, por exemplo, cara, que você pode atirar várias vezes, assim, bem mais rápido, mano. Então, você vai conseguir aí apertar o botão de atirar com muito mais velocidade do que quem não tem um controle personalizado. E vocês sabem aí que em FPS, até mesmo no Fortnite, né, é uma questão de milissegundos que faz a diferença entre ganhar e perder, cara. É um detalhezinho qualquer que te faz ganhar, mano. E isso é muito interessante você ter uma vantagem dessa no controle, velho. E lembrando, né, guys, vocês podem remover isso aqui também, caso você não tenha interesse, com a chavinha que veio no kit do controle, como eu disse, que é essa chavinha aqui que acompanha todo o controle. Você pode só colocar ela aqui dentro e remover essas travinhas, cara. Pra jogar, por exemplo, um jogo de corrida aí, que você quer ter todo esse movimento, você pode somente remover usando essa chavinha aqui. E prosseguindo aqui, cara, pra finalizar, temos os pads aqui atrás, que pra mim são as funções mais importantes de um controle personalizado. Isso aqui pra mim é o que mais me ajuda no Fortnite. Cara, basicamente, o que esses botões vão fazer é substituir o X e o bola, mano. Substituir não, elas vão acrescentar funções, na real. Porque você vai ter o X e o bola funcionando normalmente, mas vai ter eles aqui atrás também. E pra que você vai querer isso, mano? Você já se imaginou num jogo, por exemplo, onde você tem que correr, pular e mirar, por exemplo, ao mesmo tempo, já chegar atirando algo assim. E, geralmente, pular, por exemplo, é no X ou no bola. Então, você já vai chegar correndo aqui, vai ter que tirar a mão do analógico onde você mira pra fazer esse movimento. Aqui não, cara. Aqui você só vai apertar aqui atrás, ao invés de ter que tirar a mão do analógico. Então, você consegue manter a mão aqui atrás e fazer isso, cara. Eu, por exemplo, no Fortnite, rapaziada, pulava no X e eu coloquei aqui atrás pra pular, cara. Então, eu não preciso tirar a mão do analógico pra fazer o famoso 90 graus aí, por exemplo, cara. Então, eu consigo só apertando aqui atrás e pulando, velho. Isso é muito interessante. Então, eu consigo construir aqui em cima e pular aqui atrás aqui, sem precisar ficar tirando a mão do analógico. E pra puxar as construções também, alternar entre construções e armas, eu não preciso apertar o bola. Olha, eu posso só segurar aqui atrás aqui que vai me dar essa vantagem de não precisar tirar a mão do meu analógico. E, cara, essas são as funções aí que um controle personalizado pode te proporcionar. Mano, te dão uma vantagem absurda e pode ter certeza que a maioria dos profissionais aí que jogam no controle usam um desse aqui. Como eu disse, mano, se você quiser, o link vai estar aqui na descrição. stealthcontroles.com.br Utilize o meu código de cupom OPEDRO e obtenha um baita desconto lá na hora de comprar. Cara, realmente recomendo. Eu tenho um desse aqui, mano, gosto muito. Me ajudou bastante a começar a jogar no Forte. E vamos lá, rapaziada. Eu vou mostrar em prática aqui no Fortnite agora como que esse controle pode te ajudar a melhorar, cara. Então, vamos lá. Ó, guys, em game aqui agora eu vou mostrar pra vocês as funções do controle, né, cara? Como vocês viram aqui, o 90 graus, por exemplo, que eu fiz, eu fiz totalmente sem tirar a mão aqui do analógico, cara. Só pulando aqui por trás. Por padrão, o Fortnite vem pra pular aqui no X, né? Então, pra fazer um 90, eu não sei nem se eu conseguiria fazer um 90 no X. Eu nunca tentei, na real. Deixa eu tentar aqui, vai. Meu Deus, pera aí que eu me buguei todo. Eu apertei atrás, mano. Com certeza, fazer um 90 atrás aqui é muito mais rápido. Isso vale pra tudo quanto é função dentro do jogo, né? Buildar e apertar aqui atrás é muito mais fácil do que buildar e apertar o X. Mano, até me buga pra fazer isso, na real, velho. Porque eu não tô acostumado aqui a fazer no X. Então, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Porque desde o começo, eu comecei fazendo aqui atrás, mano. E é muito, muito delicioso de fazer, cara. E, mano, é aquilo, né? Eu sou player de teclado e mouse. Então, pra fazer isso aqui, pra um iniciante, tá ligado? No controle, eu tô bem demais, velho. Fazendo um 90 aqui rapidão, assim mesmo. Eu tô bem demais, 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 cara. E, claro, né, rapaziada? Vocês podem estar atribuindo esses botões a outras funções também. Você pode botar pra fazer outra coisa. No Fortnite, por exemplo, se você quiser, sei lá, mano, buildar aqui atrás, você pode. É só você configurar dentro do Fortnite, né? Pra esses botões aqui fazerem outra coisa, mano. E, rapaziada, agora eu vou deixar ali eu pegando umas killzinhas na partida ali pra vocês. Nada demais, não, porque eu não sou player de controle. Mas se você quiser assistir uma série, que a gente ganhou até mesmo partir da arena, jogando no controle, é onde eu tava focadão. Vai tá aqui no izinho, não esquece de dar uma passada lá. E, cara, é isso. Eu pretendo trazer vídeos de controle essa semana, jogando com esse novo aqui. Então, se você tiver interesse, não esquece de se inscrever no canal. Mano, vamos lá. Vou botar as partidinhas aí pra vocês e let's go, mano. Vou botar esse gordo logo, que talvez já ajude um pouco, velho. Mano, eu sou player de PC. Acredito que vocês já saibam aí. Então, não me julguem tanto, tá ligado? Deixa eu julgar um pouquinho, mas não muito. SMG, aí estouramos, hein, família. Aí estouramos, vambora. Mano, meu Deus do céu. Eu vou falar é nada, pai. Vou falar é nada, esse spray aí. Eu não acertava um spray desse no PC nem se eu quisesse, filho. Nem se eu quisesse eu não acertava um spray desse no PC, mano. É isso, vamos ruxar nele. Eita. Eu nem lembro como é que eu boto o teto, velho. Meu Deus. Ah, moleque. Nós joga demais isso aqui. Você me respeita, velho. Posso ficar seis anos sem jogar no controle que nós vai dar aula, mano. Meu Deus. Pedrinho tá jogando daquele jeitão de sempre, filho. Igual eu jogo no PC, eu tô jogando aqui, mano. 40 anos de Fortnite, o cara não aprendeu a jogar ainda, velho. Moleque, eu jogo demais esse jogo aqui. Não tem pra ninguém, não. Não tem pra ninguém, cara. Não tem pra ninguém. Mano, vamos ver se nós manja de fazer um 90 graus ainda. Ó que manja, hein? Ó que manja, hein, moleque. Fala. Mano, o controlinho ajuda muito, velho. Eu não preciso apertar... É... Eu não preciso apertar... Tirar a mão, né? Pra pular, cara. Eu acho que a única coisa que eu mudaria, talvez... É... É aqui atrás o... Esses pedals tão duros, entendeu? Tipo, tem como eu afrouxar eles com a chavinha lá. Eu deixo eles apertando esses negocinhos aqui, entendeu? Aí, do jeito que eu quiser, eu posso deixar. Só que eu esqueci de mudar, velho. No meu outro, eu deixei ajustadinho, cara. Tá perfeito, velho. Se eu quiser mais leve, é só eu rodar pra um lado. E se eu quiser mais durinho, é só eu rodar pro outro.